Elon Musk, o homem mais rico do mundo, deixa de comprar o Twitter. Entenda o motivo. Elon Musk abalou a internet ao anunciar uma proposta de compra no Twitter. Mas agora a pessoa mais rica do mundo deixou o negócio. Quando o negócio começou, Elon Musk disse que continuaria se encontrasse várias contas falsas nas redes sociais. Isso porque ele queria fazer algumas alterações nas diretrizes de uso da plataforma. Apesar dessa garantia, uma proposta de 44 bilhões de dólares ainda estava sendo realizada. Musk, CEO da SpaceX e da Tesla, é atualmente o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, com patrimônio líquido de 230 bilhões de dólares. Qual o motivo da retirada? Em comunicado oficial, Elon Musk afirma que o Twitter introduziu uma série de violações materiais no acordo entre eles. Em carta, publicada pela Bolsa de Valores Norte-Americana, Segno, os advogados do bilionário afirmaram que os títulos haviam sido violados. Portanto, a decisão de 44 bilhões de dólares não aconteceu por não enviar as informações solicitadas sobre o número de contas fraudulentas. Se gostou do vídeo se inscreva no canal e assista a novas quentinhas. e se inscreva no canal e assista a novas quentinhas.